Olá gente, eu estou aqui no jogo Roblox E tem essa musiquinha também quando já entra no Roblox E eu vou jogar um jogo que é de aventura Que pula muito, corre muito rápido E vocês vão ver eu jogar Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho E vamos começar o vídeo Gente, então eu já apertei pra começar Eu sou esse boneco aqui gente, que está com o número 4 Esse boneco daqui, tá vendo meu dedo? Você está vendo um pouco eu né, mas não tem problema não Esse boneco sou eu e aqui em cima tem o número 4 Que eu estou no nível 4 Eu vou abaixar um pouco a TV Olha, está muito alto Vou deixar no 10 Tá bom gente, o volume até o 10 Se tiver bom, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Eu não vou passar aqui Eu vou sair dentro desse jogo do Roblox e vou entrar de novo Pra ver se é esse o problema Porque eu não entrei na partida Ae, agora foi Vamos lá gente Acho que é a internet Sei lá Pula, pula 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 Ah, perdi Eu vou ver essa pessoa daqui Ela chegou Será gente que essa pessoa saiu do jogo? Porque sempre que uma pessoa ficar parada quer dizer que ela saiu do jogo Será? Não é possível Essa pessoa saiu do jogo então Essa pessoa gente, saiu do jogo Então gente Eu volto com vocês Quando Acabar isso daqui Tá gente Gente Então eu Já voltei com vocês Quando acabou aquele mapa Agora vamos nesse daqui Que está tudo vermelho Então é esse daqui O da abelha gente É muito fácil Será que vai no dia de abelha? Ah, foi no meu difícil Gente, será que eu vou conseguir? Hoje tem um menino igual a eu Não é só tem Beleza, pode ser Ui É aqui, gente? Uh Uh Não, 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 não. Não, 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 não E agora eu vou no Lula B Ae, eu paguei com cartão de crédito, gente Sabe por quê? Pra mim já deu 6 vidas Porque aí eu posso perder mais É meio difícil, tá gente? A verdade é muito fácil Agora estou com 3 vidas Ficou meio fácil agora Não, ficou meio difícil agora 3, 2, 1 Eu não perdi porque eu quero não, gente E eu nem queria perder Aqui eu só quero ganhar mesmo Mas às vezes a gente perde Fim Passei Em 4º lugar As outras pessoas não conseguiram Nesse aqui Nesse aqui de novo Eu vou tentar aquele Esse daqui de novo, gente Tá no vermelho Eu vou tentar de novo Porque eu não consegui Porque eu não consegui Eu cheguei muito perto Porque todo mundo está sentindo falta da abelha Ah Ah, foi todo de mim Ué O povo não sabe quem vai botar aquele Do meio ao meio da abelha Aí eu coloco Aí eu coloco em um Aqui 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 Devei aqui em cima do negócio Boa Fim, fim Fim O que? O que? Eu fui primeiro Que eu consegui Ganhar Ah, não Nooo Uau Eu fui o primeiro A chegar na linha de chegada, gente Tô muito feliz O mapa difícil daquele Uh Eu consegui Do meio 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 Estou É pra onde, gente? É pra cá? Ah, atenderam bastante pra cá. Pra cá. Ah, agora foi. Eu fiquei com a cara tipo assim. Muito difícil, gente. Olha a múmia. Ué, ai. Ai, aqui. É aqui. Né, gente? É aqui, será? Ah, tô confuso. É aqui. Aqui, aqui, aqui. Mais um checkpoint. Então vai ser difícil. Ah, não. Ah, não consegui. Acabou o tempo. É muito longo esse mapa. Esse mapa. Esse mapa. Muito longo. Ele não sabe qual vai botar. Ah, qual foi? Parabéns. Eu não mostrei. Boa. O clonete é. Vai. Aê. Quintinho. Agora não dá quanto pra mim pagar. O quartão de crédito. Agora é com dinheiro. Já tô com seis. Aqui. Por aqui. Já tá. Eu já tô vendo o fim ali, gente. Ah, não. Ui, ui. Aqui. Aqui. Tem que ir rápido, gente. Eita. Tem um na minha frente. Passei dele. Ah, não. Não. Um bati de cara na parede. Ah, não. Não. Só tem essa pessoa aqui. Foi. Acabou o quê? Outro. Tchau. 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 Eu tô cantando, gente Vamos lá Aqui Pulei bem rápido, gente Aqui 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 Pula Pula Ali E aqui também E vamos lá Isso, Igor Parabéns, Igor Muito obrigado, gente Agora pulei aqui Tô desesperado Aqui Por aqui E pulei na ponte Aqui E aqui Pulei Terminei na casa Ai, é um navio Só tem essa Só tem navio ali Eu que tô girando a câmera, tá, gente Pelo meu controle do Xbox One Ah, eu vou mostrar até o controle do Xbox One pela primeira vez É bem assim, gente, ó O controle do Xbox é assim Desse jeito E, gente Eu vou falar a última vez Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Ui Não quero Não quero pagar Cartão de produto Ah, eu paguei com cartão de produto Esse mapa É fácil também Mais ou menos Pra mim Uh Viu, já caiu Aqui Ah, perdi Vai Ah, perdi de novo Agora foi Aqui Vem na pontinha E vai Subi na Não Não deu pra pular Ó, gente Eu não tô fazendo isso porque eu quero, não 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 deu pra pular Eu apertei o ar pra pular E não E não foi De tão rápido que eu tô A pontinha Fim Quarto lugar, já Eu sou Esse daqui, gente Que tá com o nome Igor Último mapa, gente Pra acabar O vídeo Caraca Mapa de doce Qual que é o Vem no mapa de doce Ah, por que ninguém colocou no mapa de doce, velho Eu não vou apertar no ar, gente Eu não vou Não Não apertei no ar Agora que eu vou apertar no ar Senti Não Por que? Por que? Ai Tô apertando no ar Vem me ajuda Ai Eu buguei Eu não vou apertar no ar Agora, gente, o boneco tá preso, eu não tô mentindo não, gente, ó, eu tô apertando todos os botões, ó, todos os botões, ó, e não funciona, ó, não funciona. Ah, gente, NJ. Por que esse moço tá no nível 1 e ele tá maior do que eu? Tá quase com o meu tamanho, viu? Ué, eu cresci mais, foi, gente, aqui no jogo? Parece. Vamos jogar o último. Ué, ah, eu não entrei, tem que espiar. Ué, esse personagem é o da conta do meu pai. E aí, é assim o personagem do meu pai, bem aqui, com óculos. Ó, o tempo ficou rápido, hein? Esse moço, caraca, que eu tô espiando, ó, isso aqui, tá muito bem. Eu ia falar muito mal, porque eu tô sendo muito bem. Agora tá menina. Ela parou. Muito ruim, né? Ó, eu não falei que ela é ruim. Ela tá que pariu. Então, gente, eu vou falar tchau mesmo. Bem, gente, aqui. Eu vou só sair do jogo, porque aí ele fica continuando. Gente, eu vou falar tchau aqui mesmo, tá, gente? Gente, então, gente, agora a Marielita, ela veio, ó, pro meu colo, porque ela quer falar tchau também. Então, vamos lá falar junto tchau, tá, Marielita? Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no Roblox. É isso mesmo, Igor. Tchau, pessoal. Tchau, gente.